Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Charlotte, professora de musicalização infantil do Projeto Orquestrão dos Sonhos. E hoje, nós vamos para a nossa aula de número 25. Hoje, eu trouxe o meu amigo violão. Lembram dele? Ele é bem bonito, tem algumas figurinhas e tem seis cordas. Vamos contar aqui, ó. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis cordas, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E eu gosto tanto do meu amigo violão que eu trouxe uma música sobre ele. E eu espero que vocês gostem dessa música, porque essa música é bem legal, bem fácil e é fácil de cantar. Querem ver? Eu vou começar aqui e depois vocês tentem cantar comigo, tá? Meu violão merece uma canção Suas seis cordas me fazem cantar Meu amigo violão Prepare-se refrão Um, dois, três e já Meu violão merece uma canção Suas seis cordas me fazem cantar Suas seis cordas me fazem cantar Meu amigo violão Prepare-se refrão Um, dois, três e já Fazendo assim Blum, 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 blum Violão, violão Violão, violão Violão, violão Violão, violão Violão, violão Violão, violão O meu amigo Meu violão merece uma canção Suas seis cordas me fazem cantar Meu amigo violão Meu amigo violão Prepare-se refrão Um, dois, três e já Meu violão merece uma canção Suas seis cordas me fazem cantar Meu amigo violão Prepare-se refrão Um, dois, três e já Fazendo assim Blum, 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 blum Fazendo assim Blum, 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 blum Violão, violão Violão, violão Violão, violão Blum, blum, blum Violão, violão Violão, violão Violão, violão Violão, violão Blum, blum Violão O meu amigo Meu violão merece uma canção Suas seis cordas me fazem cantar Meu amigo violão Prepare-se refrão Um, dois, três e já Meu violão merece uma canção Suas seis cordas me fazem cantar Meu amigo, violão Prepare-se refrão Um, dois, três e já Fazendo assim, blim, 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 blim Fazendo assim, blim, 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 blim Violão, violão Blim, 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 blim Violão, violão Blim, 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 blim Violão, violão Blim, 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 blim Violão O meu amigo, violão O meu amigo, violão O meu amigo Gostaram da música do meu amigo violão? Então, eu quero que vocês cantem ele em casa também e tentem cantar sobre o nosso amigo violão. Para eu saber que vocês viram até o final, eu quero que vocês digam a palavra violão. Tá bom? Combinado? Então, eu vejo vocês na próxima aula, pessoal. Um beijo e tchau!